Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida. Mais uma vez, o destino do presidente Michel Temer será decidido aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Hoje, por maioria, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que cabe à Câmara dos Deputados se pronunciar em primeiro lugar sobre esta segunda denúncia enviada ao Supremo pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Temer é acusado de corrupção, propina e ainda tentativa de obstrução de justiça. Tudo isso vai estar em julgamento primeiro aqui pelos deputados. E qual é a tendência aí para esta segunda denúncia? Segundo o Palácio do Planalto, este assunto será muito mais fácil, esta denúncia será muito mais fácil de lidar aqui na Câmara do que foi a primeira. Só tem uma diferença. A primeira não passou antes por uma votação preliminar no Supremo. E como houve ali um quase 10 a 0 de que o assunto tem que passar primeiro por aqui, os deputados agora acham, há quem diga que houve um fortalecimento dessa denúncia por parte dos ministros do Supremo, uma vez que eles rejeitaram o pedido do presidente Michel Temer para que o assunto fosse liquidado ainda nessa fase preliminar no Supremo Tribunal Federal. Mas agora a maioria do governo considera que o presidente tem sim chances, muitas chances de derrotar essa denúncia. E por quê? Nós temos aí o problema, o que peça hoje para os deputados, é o problema econômico, é a crise econômica. E falta aí um ano e três meses para o fim do mandato do presidente Michel Temer. Portanto, é muito pouco tempo para você colocar um outro presidente, depois fazer uma eleição presidencial daqui 90 dias, ou seja, no início já de 2018, quando o país vai estar entrando já em outro processo eleitoral. É muita loucura e muita eleição ao mesmo tempo. Por isso, a ideia é, deixa Michel Temer terminar esse mandato e depois, lá em 2018, o Supremo Tribunal Federal, ou mesmo a Justiça Comum, avaliam aí o que será feito dessa nova denúncia e o futuro do presidente Michel Temer enquanto investigado por casos de corrupção. Portanto, a avaliação geral é a de que ele termina o governo. E ficará aí, até esse período todo, como aquela expressão que costumam usar para se reverir aos presidentes dos Estados Unidos, pato manco, ou seja, aquele que está terminando o seu mandato. Agora, a dificuldade aí é que vai ficar cada vez mais complicado aprovar reformas importantes, especialmente a da Previdência. Mas essa é outra história que nós vamos acompanhar aqui no Congresso Nacional, também no Palácio Planalto e no Poder Judiciário, e contar para você aqui na Rede Vida de Televisão. Denise Rottenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.